Música Nós estamos no centro de Teresina, no Museu de Arte Sacra Dom Paulo Libório. Dom Paulo Libório foi o primeiro bispo do Piauí. O primeiro bispo porque ele era piauiense e foi o primeiro bispo indicado pelo Papa sendo do Piauí. Ele morou nessa casa e essa casa se transformou em um museu que tem mais de duas mil peças. Música Eu estou aqui com a diretora do museu, Maria Amélia, ela que é apaixonada por tudo isso. Esse museu que tem mais de duas mil peças catalogadas. Eu queria que você falasse para mim da importância desse museu para a Teresina. Não só para a Teresina, para o Brasil, porque museu é importante. O museu da Europa é importante para a nossa cultura aqui, como o nosso daqui é importante para a cultura de lá. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Realmente, todo museu é importante que guarda um pouco da história da cidade e daquele acervo que serve para pesquisa e influição do público. Nosso museu aqui, o Museu Municipal de Arte Sacra Dom Paulo Libório, ele foi inaugurado em 15 de agosto de 2011. Então, seis anos vamos fazer aqui. Estamos ainda acabando de montar algumas coisas e tudo. Mas ele é importante para a cidade, porque ele guarda a história também do culto católico, que Teresina é uma cidade muito católica. E ele guarda também as peças de arte. Então, é importante na visão religiosa e na visão artística. E a gente conserva aqui e tenta sempre passar para o público essa importância do nosso museu. Aqui a visitação pública ao público, como é que funciona? É todos os dias? Qual é o horário? Porque é interessante que eu sei que as pessoas que estão em casa vão dizer, eu quero conhecer. Porque, gente, aqui tem coisas lindas que você pode viajar, vir olhar, vir conhecer e conhecer um pouco da história do Piauí. Porque aqui está a história do Piauí. Nós não podemos contar que é a história religiosa do Piauí. Porque tem peças de vários lugares, inclusive de Roma, comprada pelo bispo Dom Paulo Libora, quando ele esteve em Roma. Era da coleção dele. Mas é importante, porque você vê a parte artística também, a parte religiosa. E nós aqui temos várias peças de vários tipos, de várias tipologias. Então, temos muitas peças que podem atiçar a curiosidade do público, interessar para a pesquisa, para a fruição mesmo das pessoas. O museu fica aberto de segunda a sexta-feira, no horário de 9 horas da manhã, às 5 da tarde. E nós temos uma taxazinha de R$ 1,00. Nós estamos aqui na sala da Mãe das Dores, ela que é a padroeira, né, da Arquidiocese de Teresina. Nós estamos aqui nessa sala, que é muito interessante, porque aqui estão os retratos dos bispos de Teresina, daqueles que foram os primeiros bispos do Piauí. E a gente tem aqui o retrato de Dom Paulo Libório, que ele foi o primeiro bispo, mas o primeiro bispo, o primeiro piauiense a ser bispo. Não é isso? E é muito interessante que a história dele se confunde com a história religiosa do Piauí. Pois é, essa sala é uma homenagem à Arquidiocese e a Dom Paulo Libório, porque temos muitas peças dele, pessoais dele. E também ele é uma pessoa importante na época, porque ele foi contemporâneo de Dom Severino. Dom Severino, que nós estamos vendo ali em cima, né? Está aqui também Dom Severino, né? Ele foi o vigário geral de Dom Severino. Dom Paulo foi o vigário geral na época de Dom Severino. Ele foi também diretor do atual Diocesano, que naquela época era o Colégio São Francisco de Sales. E foi também reitor do Seminário de Teresina, que funcionou onde hoje é a Casa da Cultura. Então foi uma pessoa importante também, que atuou muito dentro da Arquidiocese de Teresina. O nosso artista de Teresina, o Avelara Murim, pintou, muito amigo nosso aqui do Museu, de Dom de Paulo. Então ele pintou a casa, retratou aí a Casa dos Libórios, né? Exatamente. Aqui mostra que a casa e conta aqui um pouco da história onde ele viveu, né? Esse casarão que ele viveu. Eu acho que a casa é aconchegante, ela lembra, ela é um ótimo espaço para um museu. E todo mundo gosta, até do próprio ambiente. Tirando a parte de museu, a própria casa é gostosa de frequentar. Olha essa peça que tem aqui no museu, que é uma Nossa Senhora do Carmo, do século XVII. Ela é toda de madeira. E a Maria Amélia falava aqui para mim que ela é uma das peças mais queridas do museu, né? Porque foi de Dom Paulo. Fala para a gente um pouquinho dessa peça também. Essa Nossa Senhora do Carmo é de madeira policromada, do século XVII. É uma peça importante, não só por causa da antiguidade dela, mas por causa da feitura, da confecção dela na madeira. E é uma peça querida realmente, não só por nós aqui, como também dos ex-colecionadores, que era o Paulo Libóri e Dom Paulo, né? Professor Paulo Libóri e Dom Paulo Bispo. Essa peça é um Cristo flagelado do século XVIII, barroco espanhol, tudo em madeira, madeira policromada. Você vê que ele se identifica como Cristo flagelado, tem a coroa de espinho, está com as mãos amarradas. E tem um manto que significa aquele manto que os soldados disputaram na cruz, né? Quando Jesus estava na cruz. Então é uma das peças maiores que nós temos no museu, muito significativa também. E que o público gosta muito. E é interessante que ele tem olhos de vidro. E esses olhos de vidro são muito impressionantes, parece que eles estão esbugalhados. Parece que eles estavam também mostrando um grande sofrimento. Então é uma peça para nós, muito significativa. Obrigado, eu agradeço a você. E a gente vai encerrando essa matéria, viajando aqui por esse lugar lindo. Venha também conhecer o Museu de Arte Sacra de Teresina, que é muito legal, é muito bonito. E vale a pena você conhecer.